Ribalta, o que a Ribalta faz, cara? Ribalta, Ribalta surgiu em 2017, né? Eu, o Matheus e o Jô, que é o vocalista e o baixista, a gente decidiu montar uma banda e tal. A Ribalta tem duas linhas do tempo. Antes de conhecer o Daniel, depois de conhecer o Daniel. Aí sim, oportunidades, né? Pô, falando nisso, eu vi o começo desse podcast aqui com o Ribalta falando. Os caras brancão num vídeo, assim, num... Nossa, a gente já fez um podcast, né? Foi, a gente fez um vídeo lá das antigas. O Val com aqueles óculos que já vinha com o nariz junto, tá ligado? É isso mesmo. Cara, os avó, tem que voltar a usar, mano, que não chega mais nada, velho. Mano, surgiu em 2017, a gente com o intuito de fazer um pop rock com o indie misturado. Muito como referência à Zimbra, como a gente tava falando antes, que é uma banda que a gente gosta muito. E é isso aí, cara, a gente montou a banda, foi entrando integrantes, baterista nunca fica. Puta, baterista. Tem problema com baterista. Quantos bateristas já tiveram, já? Tamo no quarto agora, mano. Cara, que... Uns cinco anos de nada, no quarto, baterista. Baterista embaçado. E esse que entrou agora, vai ou...? Vamos ver Diego, espero que vá. Será, mano? Tá contrato assinado já, como é que... É bom o novo baterista, é bom? É bom, mano, é bom, desenrola. Desenrola. E aí a gente tá aí, já lançamos um EP chamado Sobre Nós, alguns singles paralelos também, que foi antes do EP. O EP, inclusive, a gente gravou na pandemia também. A pandemia não tinha show. Chegava a gravar um clipe também na pandemia, não? Gravamos, gravamos, mas um pouco já no final da pandemia. Já tava tudo liberado, tipo de máscara e tal, já tinha vacina. Então a gente começou a gravar os clipezinhos. A gente lançou o clipe de Estro e a gente veio partir, já no final da pandemia. São duas músicas que estão no EP sobre nós. Ouçam lá. E basicamente é isso, cara. A gente faz bastante show aí no Arena, que a gente faz parte da Seven também. Alguns lugares fora também, mas é isso. É bem da hora, cara. Show demais. Minha mulher ficou vidrada no som de vocês. Curtiu, mano? Eu falava mais perto aqui, né? No Mr. Dantas. Ela falou, meu, caramba, mó legal o som do Ribalto e tal. Eu falei, pô, eu já faço aquela blitz geral, né? Já segue no Instagram, já segue no Spotify, já pá e tal, divulga e tal. É isso mesmo. É isso mesmo. Da hora, você irada. Da hora. Fazendo um rango lá em casa, ela já estava ouvindo, já. Pô, 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 pô. Pior que é verdade. Pô, tu ouve a banda que tu conheceu agora, não ouve a DZ Rock, caralho? É pra ouvir a DZ Rock, meu irmão. Se não ouve, é a tua vida. A Chinela canta, velho. Aqui é a moda antiga, é a vara de marmelo, mano. Estão do lado aqui em tudo, velho.